Fala vaqueira mano do nosso canal, sejam todos muito bem vindos Hoje vou dar uma gravada aqui na minha nova cela Já tinha feito a encomenda dela Fazia alguns dias Cela personalizada Personalizada com a Imazinha Nossa Senhora Aparecida Também tem O nome de nosso canal Atrás Ela é uma cela para Cavalo de puxada Tem a lua da cela baixa Ficou Ficou bonito Suador também alongado Suador alongado E aqui também Está o peitoral Personalizado Todo de silicone Personalizado com o nome da égua Aqui tem Nossa Senhora Aparecida O nome da chacra Boa vista Aqui também Está a cabeçada Com as santinhas também Esse equipamento veio Por encomenda E hoje também Vamos estar inaugurando A cela aí Vai ter um treino aqui Vamos dar uma passada E vamos estar gravando aí Todos os momentos Para todos vocês E valeu galera Você que não é inscrito no nosso canal Se inscreva-se Para não perder nenhum vídeo E agradecemos a todos aí Que vem acompanhando o nosso conteúdo Tchau Tchau